muito boa tarde a todos estou aqui para demonstrar a vocês essa linda gaita e acordeon e ouro uma gaita muito bacana sou o professor Algacir Elias Portela conhecido também como mestre alga e vocês que me acompanham no Facebook aí vem acompanhando meu trabalho no desenvolvimento aí sou de música há quase 30 anos já lembrando e venho negociando de vez em quando algumas gaitinhas e vocês dentro da minha linha de trabalho aí junto com meu filho Paolo Portela e estamos aqui com uma cordão de procedência uma cordão que sabemos de onde adquirimos quem quer os proprietários anteriores a gaita original de veio e tal é uma gaita garantida e totalmente revisada ela está revisada foi além da visão interna foi também trocado esse teclado que não é original por instante dela tá todo original original o livre estojo e ela tem um folha aqui que aqui dá para ver o folha original e olha parece que o folha foi colocado ontem então o excelente uma gaita de uma pressão muito boa muito forte acontece que é que ele era um meu aluno e como ele comprou uma Todeskine da das lá italiana que vem da Itália lá e tal é da Giulietta fabrica Todeskine nova como ele comprou uma Todeskine nova procedência e uma gaita de quase 20 mil ele resolveu te expor essa aí e aí ele conversou comigo e disse olha eu vou deixar com você Portela e você te vira aí repassa essa gaita para alguém que está realmente interessado e precisa do instrumento nesse naita eu se não tivesse suprido também que a minha super oito Todeskine totalmente reformada e edificada e tal a ZS para lembrar que a edificação fiz uma edificação na minha super oito na com o zico lá da ZS captações e tá uma gaita tranquila eu ficar aqui até o momento com essa gaita comigo mas como não tem que tomar necessidade então tô aí demonstrando se você tem interesse aí o instrumento você viu o som e tem uma música que você quiser ouvir aí o casamento da Dora Alice aí no meu jeitão de tocar em breve ela estaria aí no acesso e viajando pela música você vai encontrar eu executando e tem mais alguma música que eu tô executando um exemplo acordeu que ele já tava um tempo comigo fiquei com ele na mão inclusive bem emprestado lá com o João Aurélio Bortoleto que até proprietário do interior e prestei com o João Aurélio e reformei a mim quando reformou a mim fiquei usando essa aqui então uma gaita de procedência uma gaita boa excelente uma gaita italiana e é uma gaita em quarta de voz e ela é ela não tá ela não é é oitavada mas ela tem um som melhor ainda que eu gosto muito ela é polifônica dupla ela tem um sopro duplado para fazer a polifonia então isso que fica esse som lindo maravilhoso que é essa gaita atrás como eu tava não dá pra ver aqui por exemplo a repolho o grátis é muito bom o grátis é muito bom o grátis é muito bom então veja que é uma gaita que realmente super é bacana tá elétrica e letrificada com a letrificaçãozinha tranquila que também super dá para fazer o show então está aí demonstrado fica aí vocês que estão interessado aí no instrumento bom e bonito e barato não é não dá para dizer que estamos explorando muito não tá dentro de um preço real bacana e aprovado com procedência isso aí é coisa de primeiro então até lá curta o Face a Brasileio Cortella na linha do tempo aí o Face viajando pela música programa rato infusora então aí tem a e aí o cara que eu tenho essa linha aí de Mandirituba aqui Tandinha Campo do Tenente Rio Negro toda semana fazendo esse trajeto aí levando esse trabalho em frente com a graça de Deus até lá obrigado a todos e aí